O que é o professor Erick? Hoje eu estou fazendo esse vídeo para introduzir o filme em português Escola do Riso. O filme japonês, o título dele em japonês é Waronada Gaiku. É um filme de 2004. É um filme extremamente interessante e que eu considero que todo cinéfilo deveria haver em algum momento. Eu tive acesso e conhecimento com esse filme no cine da antiga academia de tênis. Acho que, se não estou enganado, ele está desativado hoje. Era um espaço de Brasília que passava muitos filmes cult e era muito, muito interessante. Aqui, antes de começar a fala, eu gostaria de lembrar que todos os direitos estão reservados à produtora do filme Escola do Riso, em japonês, Waronada Gaiku. E lembrar, eu não tenho a intenção de monetizar esse vídeo. O que eu quero é divulgar o conhecimento e espalhar um material que muitas vezes não está divulgado, não está acessível. Aqui a intenção é essa. Em nenhum momento é ferir os direitos da produtora, mas fazer uma divulgação. Dito isso, eu estou olhando para o lado, porque eu estou lendo, estou aprendendo a fazer essa gravação. No passado era mais fácil, porque eu estava fazendo uma coisa, filmando, e era mais aula. Agora eu estou tentando fazer esse vídeo de introdução, e às vezes eu dou um deslize ou outro. Aí, fala o seguinte. Desta forma, Escola do Riso, Waronada Gaiku, é um filme que se passa nos anos 1940. Para ser mais exato, no ano de 1940, pouco antes do Japão, que já ocupava parte do território da China, e ser muito importante, entrasse diretamente como um ator da Segunda Guerra Mundial. E o filme pode ser visto como uma comédia dramática, sim, inclusive com toques de filosofia. Aqui é muito interessante notar como o diretor Mamuro Ozi, o nome vai estar na descrição, Mamuro Ozi, traz a questão da comédia, dessa comédia dramática, nos lembrando dessa transição, que é um debate já proposto por Aristóteles, onde ele escreve sobre a comédia. É muito interessante notar que Aristóteles vai dizer que a arte copia a vida. Ela não cria, ela copia. Eu estou resumindo, gente, ó, resumo. Copia. E dessa maneira, dentro da arte, há um segmento que seria a comédia, e a comédia, ela trata da vida, ou trata de homens inferiores, maus, mesquinhos. E se vocês perceberem, no início do filme, quando você tem das interpretações dos atores Koji Yakushu e Goro Inagaki, quando você tem da atuação destes atores, é extremamente interessante notar que o sensor, ele tem características inferiores. Mas, no desenrolar desta comédia, ele ganha tons, ele ganha cores, ele deixa de ser uma pessoa, abre aspas, inferior, um homem inferior, que seriam as palavras de Aristóteles, e ele passa a ser visto como um bom, de tal maneira que a comédia vai deixando espaço para um drama. É extremamente interessante esse debate, que já era um debate proposto por Aristóteles. Por isso, sim, podemos falar que é um filme que traz, inclusive, aspectos possíveis para um debate filosófico. Aqui, é interessante notar uma das minhas fontes para poder fazer essa introdução, foi o texto do Inácio Araújo, à época da divulgação do filme. O filme é de 2004, ele chega no Brasil em 2005, 2006. Ele era crítico da Folha de São Paulo, ainda não sei se o Inácio Araújo ainda é crítico. E ele faz uma crítica muito interessante, falando tanto da atuação, quanto da direção do Mamoru Ozzy. A crítica dele estará aqui na descrição também, com um bom filme, espero que gostem, e é o primeiro de muitos. Valeu, gente! A crítica dele estará aqui no Brasil. A crítica dele estará aqui no Brasil. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Que é isso? E o que é isso? O que é isso? Eu fico de dor! Não quero ele não. startarar. Adriano, você não é que a senhora... A ser uma pessoa que os motores que tentaram... Eu não tenho nada. O que é isso? Por quê? Sim, sim. Ah, eu vou comprar aqui. Aqui o meu irmão é o meu irmão. Se gostaria de ir para o meu irmão? Então, você pode ir para o meu irmão? Ah, sim. Por favor, eu chego eu e a passar na vida, sim. Giustaninha que eu conseguigendei me vendendo. Não, é que eu te enganei? Não, não. Você deve ter que me entrar. Bem, é que eu estou achando, mas não... Mas eu não vou pegar aqui. Bem, você não gosta de comprar aqui? É claro que eu estou em um lugar, não vou pegar aqui? Eu vou te dar uma olhada. Você é um homem que se torna. Você é uma olhada. Você é uma olhada. Você não é uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu sou uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Sim. Eu vou te dar uma olhada. Sim. Eu sou um homem que se torna você. Eu vou te dar uma olhada. Você tem um ocimento sobre isso aqui. Eu vou te dar uma olhada em 20 horas. 25 horas? E aí Sim. 大本には赤い紙が一枚も挟まれていない。 本当ですね。 どこにもない。 はい。 こういうことは。 問題なしですか。 そのおかげで!問題が多すぎるんだ! いちいち紙を貼っていたら分厚くなってしまうので途中でやめたんです。 担当直流に申し上げましょう。この大本では上演許可は出せません。 どうはいけなかったんでしょうか。 むしろ私の方から質問をさせてください。今まではこれで通ってきたんですか。 ええ。今までの検出官はこれで許可を出していたんですか。 まあ、多少の直しはありましたけど。 私に言わせれば、職務怠慢だ! あの、一番前だったのはどこでしょうか。すぐに直します。 原稿用紙も持ってきているんで、私の話聞いてましたか。 はい。 全部いけない。話にならない。全部。 直すとかそういう段階ではない。 しかし… それでは言いましょう。 そもそも主人公が西洋人なのが問題です。 しかしそれは… 神武天皇御息子から2600年というこの記念すべき年に。 下等の若者の恋物語とはどういうことですか。 いささかならずとも配慮に欠けていたといらざるいませんね。 しかし、榎健さんの…。榎本健一さんのところでも確か何年か前にハムレットをやっていたやつです。 それは私が担当していなかったからです。上演曲は出せませんね。 しかもこれは何です? はい? この題名は? いけませんか? 大悲劇。 ジュリオとロミエット。 何ですかこれは? 何ですかこれはと言われましても。 これはジュリオとロミエットでいいんですか? はい。 英国の作家に、ウィリアム・シェイクスピアという人がいます。 このウィリアム・シェイクスピアの作品にロミオとジュリエットというのがあるんですが、それはこの字ですか? 知ってません? 偶然にしては似すぎている。ロミオとジュリエット、ジュリオとロミエット。どういうことだろうこれは。 あの、これは、いわゆる文字入りというもので。 文字入り? あちらのところのパロディ。つまり、題名で軽い笑いを取ろうと思って。 軽い笑い? はい。 それでジュリオとロミエット? はい。 笑えないな。 よく使う方法なんです。 例えば、言葉の頭を入れ替えて、例えば、弁慶と一若丸を文字って、運慶とべし若丸にしたり。 それで面白いんですか? ああ、今のはちょっとたどいとしたらよくないんですけど。 それで笑うんでしたか? いや、でしか今のはちょっと、運慶と。 運慶と。 べし若丸。 忘れてください。 だから、僕が言いたかったのは、文字入りというのは、我々の間では非常によく使う方法なんです。 ああ、あなた方の歓声にはついていけないな。 うん。 とにかく、西洋人が描いた作品をこの時期に上演するのは非常に好きです。 うーん。 ロビアンとジュリエットは、もともと私はイタリア人です。 イタリアは先月、我が国と三国同盟を結んだばかりです。 はっきり言って味方です。 そうきましたか。 味方の国の話をやって、どうしていけないでしょうか。 では、こうたどりましょう。シェイクスピアはどこの人ですか? イギリスです。 英国は今や敵国と言ってもいい存在です。違いますか。 そうですけど。 仮に、チャーチルが寿司を握ったとしましょう。 寿司? いかに握り寿司が日本独特の食べ物であったんですよ。 それを握ったのが、英国の首相だったとしたらですよ。 おそらく、日本の国民で口にするものはいないと思いますが、いかがですか。 チャーチルの握った寿司がくれますか。 くれませんね。 そういうことです。 ただ、それは、チャーチルが寿司を握るのが下手そうな感じがするからであって、 例えば、キットラさんが握った寿司でも、やっぱり僕は食べたくない。 気弁だね。 どっちだ? とにかく、このままでは上演許可は出せない。 それで一言付け加えるならば、私はこの作品はダサくだと思う。 少なくとも私はこの作品を読んで、一度も笑えなかった。 これはケーキなんでしょ? はい。 だとしたら、明らかな失敗だ。 とにかく、やたらサルマタ失敬というセリフが出てくる。 どういうことなんですか。 ですから、それは青カンの決めデリフで、お客さんはそうでは喜ぶんですよ。 わからない。 ペットラザルみたいではなんなんですけど。 これはあくまでも、上演を想定して描いているので、役者がデリフを声に出していないと、本当の面白さがあったまれないんです。 あくまでも、役者がいるのを前提にこっちも描いていますから。 ちょっと読んでみて。 そこまで言うなら、声に出して読んでみてください。 僕はですか。 笑わせてもらおうじゃないですか。 しかし、僕が読んでも。 面白さの変理がわかるかもしれない。 さあ、笑わせてください。 さあ。 面白ければ、考えてもらえますか。 面白ければ。 わー、ジュリオンだー。 あ、その前にしたことを言っておきますけど、これは読んでお分かりになったと思いますが、いわゆる劇中劇の形をとっております。 わかっています。 つまり、ある架空の劇団があって、そこで上演している出し物が、ジュリオンとロミエットというわけです。 解説はその辺で。 あ、はい。 舞台は、ロミエットの屋敷の前。 あ、これは戸書というやつです。 表面にバルコニーが見える。 セリフのところだけで結構です。 あ、はい。 ロミエット、バルコニーから顔を出して。 ああ、愛しいジュリオ様。 あなたのことがどうしても忘れられません。 あ、あの、ここはまだ面白いところではありません。 いわゆる、前振りというやつです。 続けて。 ああ、愛しいジュリオ様。 どうしてあなたはジュリオなの。 あ、あ、あの、これは元の芝居にある有名なセリフで。 あなた、解説が多すぎる。 はい、続きます。 そこへ神父役の俳優がかけ込んでくる。 大変だ、大変だ。ロミエット様がなくなったわ。 何を言っているの神父様。私はまだここにいますよ。 あれ?どっ!そこへ駆け込んでくる大監督。 神父さん、まだ早い。あなたが出てくるのは第二幕。 サルマタシッケー。 えっと、サルマタシッケーが。 ここで立っておけます。 ここで? 笑いどころというやつです。 分からない。 つまり、ロミエットが生きているのに神父役の俳優。 これを座長がやるんですけど、彼が出てきてしまうんですよ。 なぜ? なぜと言われても、その方が面白いから。 どうして? どうしてと言われても、つまり彼は二幕でロミエットの死体を見つけることになってるんです。 ああ。 それなのに、ロミエットがまだ生きているうちに舞台に出てきてしまって、舞台がめちゃくちゃになるっていう筋書きなんです。 つまり、ハプニングというやつです。 それは、あらかじめ台本に書かれていることではないんですか? そうですけど。 そんなことをしても、わざとらしいだけじゃないのかね。 まあ、そうなんですけど。 うまい役者がやったら、わざとらしく見えないんです。 しかし、サルマタシッケーなんてセリフ。 どうすれば、わざとらしくなり見えるんだ。 そうなんですけど。 とりあえず、続けます。 ああ、愛しい、ジュリオ様。 結構。 面白さ、分かっていただけましたか? これでは、到底上演許可は出せないな。 崎坂さん! これはもう、検閲官というより、私の人間としての良心がそれを許した。 はい、待ってください。 申し訳ないが、これで笑う人の気が知れないんだわ。 今のは、僕が読んだので盛り上がらなかったんです。 実際に劇団編がやったら、爆笑間違いなしです。 とにかくこのままでは、上演許可は出せません。 ああ、分かりました。 失礼します。 先生。 どうされるおつもりですか? 帰って座長と相談を。 相談? 公演まで聞かないので、これでできないなら、何か他の出し物を考えるしかない。 椿さん! あなたは人の話を聞かない人間だな。 何ですか? 私は今何と言いました? とにかくこのままでは、上演許可は出せないと言ったんですよ。 あなたも作家なら言葉の裏を読んだらどうかな。 とにかくと言います。 とにかくと言います。 このままでは出せないと言ったんです。 はい。 あの、どこをどう直せばよろしいでしょうか。 大きく分けて注文は二つ。 はい。 設定を日本に置き換えること。 そして登場人物を全部日本人にする。 そうすれば、上演許可を出しましょう。 無理です。 なぜ? そんなことしたら、文字入りなんかなんだか分からなくなってしまいます。 それはそちらの問題です。 分かってもらえませんか。 パロディにはパロディの面白さというものがあるんです。 書き換えるか、他の出し物にするか。 私、他の出し物にしたときは、もう一度台本を提出してもらいますよ。 以前の許可を下りた作品でも、私が認めるとは限らない。 閉じます。 書き換えますね。 楽しみにしてます。 いつまでに。 明日。 待ってください。 これはいじめだろ。 私はあなたのところだけに付き合ってるわけではないんです。 後にもたくさんくだらない劇団が控えてるんだ。 一日で直せるはずがないじゃないですか。 これを二日で書いたあなただ。 もう一日くらい一晩あれば十分なはずだ。 明日までに、人物と設定を日本に変えてもう一度持ってくるように。 許可を出すかどうかはその時に決めます。 今日はご苦労さまでした。 触っていく。 お引き取りを。 お引き取りを。 コカフェ内製の歩所を見る。 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Sim, 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 sim. Eu acho que você não tem um cara de gente. Ah... Você tem que falar sobre esse tipo de coisa que você não tem. A gente tem que agradecer a você. A gente tem que agradecer a você. Como você tem que agradecer? A gente tem que agradecer a você. A gente tem que agradecer a você. E aí Não, 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 não. Não, não, não. 私はこの芝居の演出家である いいですか どうぞ 神武天皇御即位から2600年というこの記念すべき年に 雑気作家の馬鹿がくだらん本を書いてきおった 毛頭の若者の恋物語とは何事であるか そこで私が大胆に筆を入れ 民後と我が国を舞台にした大記念ドラマに作り変えたのが 今回の芝居でございます つまり 演出家の横槍が入って 台本が無理やり日本の話に変わってしまったんです だから 多少の無理は当然なんです むしろそこに面白さがあるんです なるほど 強引だからいいんです しかし随分と大平な演出家だな まあ 実際はこんな演出家は見えたりませんけど 私のことですか えっ この演出家は私だ いやそういうわけでは しかし昨日私が言った言葉が微妙に脚色して使われている 三平氏 例えばチャーチル首相の打った蕎麦をあなたは食べられますか これは寿司が蕎麦に変わっただけで まんま私が言ったセリフではないですか バレました バレましたかじゃない あまりにも一目よく 君は私をバカにしているのか いやそういう意味じゃなくて とても印象的なセリフだったので わかりましたすぐに直します いやこのままで結構 書き直します 結構 でも 結構 わかりましたそのままにしてみます むしろそばでは弱いので 寿司に戻してもらいたい わかりました その方が演出家の糸が はっきりする 戻します 絶対にこの方が面白くなってますから 大丈夫です しかしそんなご在庫で観客は納得してくれるのか なんですか お客さんは笑いに来ているわけですから 面白ければ何だってありなんです 私には理解しかねる 直しました こっちもそばになってるから直してて はい 本当は僕も寿司の方がいいと思ったんですけど あまりそんなものというのも 驚くと思ったので そばでは 漢字が出ない そうなんです チャーチェルが寿司を握るから意味があるんですよね 直しました 結構 で 上院許可は 劇団員が待っているんです お願いします まだ不十分なら どこが 許可は出せない だって言われた通り直したじゃないですか もう一つ注文があります 聞いてませんよ あなた昨日はそのこと一言も言ってなかった 昨日はあなたは設定を変えるだけで頭がいっぱいだろうと思ってあえて黙っていたんです そんな 思いやりです あとは どうすれば どこかに お国のためというセリフを入れてください お国のため? そうです やめてくださいよ 何です? そんなセリフは入るわけないじゃないですか 入れていただきたい どこに入るんですかそんなセリフ 誰が言うんですか 私は作家ではありません それはあなたの仕事だ 無理です そうだな 2回繰り返してもらいましょうか お国のため お国のため この話でどこに入るって言うんです 入らないなら話を変更してください そんな 見終わった後 観客の心が奮い立つような話になっていればなおらしい これは喜劇なんです 知っています? 人に笑ってもののために僕らは作っているんです まだお分かりではないようですね 笑うためだけの芝居なら上演する必要がないぞ 3回繰り返しましょうか お国のため 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 考えてきます では明日お待ちしています 失礼します お待ちしております 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 Apenas! 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 Tomei-chido! Apenas! 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 Você é? É? Isso é o que eu falo. O que é o que está aqui? Eu. T Spy. O Anco Tver. Tade. T Beck. Tendo. 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 Tendo em. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Uma coisa que eu acho que é um lugar que é o que eu acho que é um lugar. Eu acho que isso aqui no momento em que eu acho que é um lugar... Eu não me li com o que é? Sim. Você tem uma coisa muito interessante? A bora é uma coisa que eu acho que é? Não é interessante. Eu sou o meu senhor, eu estava no dia em que eu fui para o trabalho do trabalhador. E aí? Eu sou o que é? Eu sou o que é o que é? E aí? É um fim de forma que você não tenha ocupado. Ah, isso é um trabalho de um trabalho. Eu acho que agora é um trabalho do trabalho. Eu não tenho tempo de ter uma história. Eu não tenho tempo de treinamento. Eu não tenho tempo de ter que fazer. Não tenho tempo de trabalhar. Não há nada de ser. Não há nada de ser. Eu conheço o homem, todos os meus olhos. Eu não tenho ninguém. Você não tem ninguém. Não há nada de ser. 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 Eu não tenho nada de ser. Então, você não tem ninguém. Ele tem muito. Eu acho que você não tem ninguém. Eu acho que eu sou. Estou muito com isso. Eu acho que é muito importante. Eu não tenho nada de me vergonha. Eu não tenho nada de me vergonha. Eu não tenho nada de me vergonha. Você tem que ter um relacionamento. Acabou. Acabou. Obrigado. Kainichi, oみやさん, 私はお国のために戦ってまいります。 お国のためなら私は死んでも構わない。 お国のためなら。 とそこへ現れる Kainichiの母。 母、 Kainichiさん,ご飯ですよ。 今夜はあなたの大好きなすき焼きを おいしいお肉買ってありますよ。 Kainichi, ああ、おみやさん, 僕はお肉のためなら死んでも構わない。 これはひょっとすると… はい。 お国とお肉をひっかけたわけですか? その通りです。 すいません! つまり、 お国のためと言っていたのはいつのままにか お肉のために変わっている面白さを 狙ったと考えてもよろしいですか? はい。 それでいいんですか? はい。 ブサイキさん! 私が言っていたらそういうことをやるぞ! わかってるんです。 わかってるんですけど。 絶対ならどうしてこれものを書く? どうしてもオプテがそっちの方に走ってしまうんです。 これだけの時間でこういうことを思いしか それはそれですごい! 認めよう! 私、却下されることがわかっていて なぜこういうものを書く? すいません! 不思議な人だ。 持って帰って考えていきます。 それをお勧めします。 あと、他に直すところがあればついでに… これが直ったら次の課題に移りましょう。 あまり悠長にやっていられないんですよ。 こうしている間にも健康日数がどんどん少なくなってきて。 それはそちらの都合でしょう。 小立ちにするのはやめてもらえませんか? お引き取りを… あの、おめでとうです! 役者たちからも毎日、いつになったら許可が降りるんだってせっつかれて… 私はしたことはない! 失礼します! つまく先生! はい! あれなんとかしてもらいましょうか。 このご時世ですから、風紀を乱す場面は好ましくない。 できるだけ排除していただきたい。 どの場面のことをおっしゃっているんですか? 接吻です。 金色屋舎は恋愛劇ですから、接吻くらいはないとやはり… どうしてもこの本で行きたいのであれば、 寛一東宮の接吻の場面は省いてください。 ほっぺにチュッとやるくらいなら… 困る。 かわいいもんじゃないですか! 困る! いや、いやらしい感じにはしませんから! 止められない! お願いです!ほっぺにチュッさせてください! やめろ! ほっぺからならおでこでもいいです! 一回でいいからチュッさせてください! すばくさん、人に聞かれたら誤解されるような言い方をやめてください! とにかく、いかなる場所であろうとも、接吻を認めるわけにはいかない。 接吻のない恋愛劇なんて… では、明日… 準備してくれたら… でも… A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um... Ah... Não é isso! Aqui você tem que se deslizar na hora, porque você tem que escrever aqui? Não é isso aqui, não é isso aqui. Não é isso aí, não é isso aí. Não é isso aí. Não é isso aí, não é isso aí? Não é isso aí. O que é isso? Isso é um pouco do que se sentir? Eu tenho que ir para o que é que não se sentir? Eu tenho que ir para ver o que é que não... Agora, eu acho que não tenho tempo. Agora, eu acho que eu estou com a carne. Você fica com o que está com a carne? Eu estou com o que está com a carne. Vai com o que está com o carne. Eu estou com a carne. Só que não é isso, mas é um problema aqui. Mas isso é um problema. Deixar-se. Muito bem. O que eu fiz? Deixar-se. Eu acho que você é um pouco mais longe. Eu acho que sim. Não, não é só. Você não está indo a minha vida. Eu vou me dar uma boca sem dinheiro. Eu acho que é muito importante. E aí? Eu vou me dar uma pergunta sobre esse momento. E aí? Hum. Ah, eu vou me dar um homem. Ah, eu vou dar uma cara. Eu vou te dar uma cara de ar. Eu vou te dar uma coisa. E aí 逆に絶対に接吻はしちゃいけないんです。 したらつまらなくなっちゃうでしょう? できそうでできないところがキリキランですから。 またもう色々考えてきますね。 これで大本が膨らみました。 佐紀坂さんの条件のおかげで、どんどん面白くなってくる。 力になるので光栄です。 Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Então eu posso fazer nada? Minha parte do trabalho... ... ... ... ... ... ... ... ... , O que é que é que você está fazendo? Você está bem gostando de estar aqui. Mas, mas... É muito bom para você. Boa! 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 minutos! Obrigado! Obrigado. O que é isso? Foi ate. Isso é isso. Isso é... N ple 007. Eu h memberi um pouco �했는데 com posso drinkerem. Por favor. Eu gostei de tomar distanço. Ele é o que você quer, o senhor? O que você quer, o senhor? Ele é um bom, mas eu acho que eu gosto de ser um tempo, mas... Ele é um bom... Ele é um bom... Você viu o senhor? Você viu o senhor? Ele foi aqui, então eu fui ver com a gente. Eu acho que você gostou. Então... E aí Eu vou me ajudar a se ele. Eu vou te ajudar a fazer o que você está no meu servidor. Então, eu vou te ajudar. Para que você tenha sido no servidor? Não é só... Sim, sim. Ok No Não Ele ''parei?'' Sim, obrigada. Não, 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 não. Moukiu, não é? Moukiu? Moukiu, não é não, Moukiu. Me o meu nome é, eu vou fazer o que você quiser. Eu estou com um programa de trabalho. Eu sou o que você quer dizer, eu vou deixar de fazer o que você quer dizer. Moukiu, Moukiu e o que você quer dizer. Moui, o que você quer dizer? Eu estou aqui no computador. Eu estou aqui no computador. O que é isso? E aí E aí Não há problema. Eu tenho que achar isso? Mas... Você sabe que eu sou o cara para fazer uma coisa aí? Você sabe que é isso? Não seem... Eu não sei se sabe que euımada, mas não é raro. Então se você quer dizer que eu estou lendo agora... Eu sou um cara e você tudo bem, tá? Eu sou um líder de cálculo. Tá? Como é que você costa que você está aqui? Você não já tá aqui. Eu tenho isso para mim. Em uma estrada que eu estou falando, ou seja, ou seja, ele não se está aqui. Então... São eu? Não é mais de ser... mais de ser uma voz de ser que não é! isso é só que não sei eu não posso Sim, você? Sim, você tem que o cacan o que nas crianças, não se não o que não há mais? Não sei Não sei O que não fala para que não se acacate se senta-se em não é Ah, sim O que não está o que as crianças, os dois vocês em que encontram o que tá Eu já que é o que está acontecendo Mas você não sei Eu não sei Na dúvida Não, 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 não. Não, 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 não. Você pode ficar com você e já me deixou. Dê que se você quiser. Você pode ficar alguma coisa que você tenha gostado. Então, eu sei que você não tem nada de nada. Eu vou te mostrar. Por exemplo, você tem que me veja um cara que quer dizer. Você pode passar para o que você está. Eu sou eu que você está. E não vou ficar. E então, o que você está aqui. Você está na frente e tivesse que estaria e que estava na frente. Mas você está em um dos juntos. There, gehabte de ir à dentre... Esco. holei, é ver relief Eastone, né Parece-ko Supportes nena Uma grossa e amazonens podemos levar naха Enquanto está fal cricket E não temos de ver Então, ele tem a garota o março e o março que eles acharam. Mas ele não se sabe o março e vizinha, já era o março e vizinha. E aí sim, na verdade. E aí, ele vai dar o março e vizinha. Em se ele vai derrubá, e aí sim. Estou sem a gente de trocar. E aí sim, ele vai dar a março e segue a março e vizinha que o março. Então, ele vai dar o março e conquistando. E aí sim, ele vai as uma barras que não se derrubar. Isso é bom, no moito, ele vai para as notas que está aqui. Isso é uma coisa. E aí? Isso é bom! É isso aí? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. A gente vai fazer isso. Eu vou fazer uma coisa... É a sencela... Para antes de fazer isso. O que você está fazendo isso? Eu... ... ... ... O que você está fazendo? Ele está de caindo, então... ... 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 Eu vou te dar um olho. Eu vou te dar um olho em dois. O que é que você está indo? Vou te dar um olho. Não, não vou te dar um olho. Você vai ficar com você. Eu vou te dar um olho. Agora vou te dar um olho. O que é que você está indo? O que você está indo? Eu vou te dar um olho. Eu vou te dar um olho. É um... Um... Isso... Estou em casa. E aí, então, aqui vamos saçar. Então... A doi. Cando você. Doi. E aí, então eu estou conseguindo. Ei. E aí. Não, 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 não. 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 não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Mas eu acho que não é engraçado, mas... Como você está? Eu acho que é muito bom. Onde você está,高雄? Desculpe. Então, desculpe. Obrigado. Eu não tenho nada de ser como um homem que não é. Eu tenho um homem que você tem um homem que se achassem de ser. Se você tem um homem que se achassem, é isso que você tem. Mas você tem um homem que se achar muito. Você é o senhor, mas o senhor, é o senhor. Aos kão. Ele é? Ele é realmente um homem que tem? Sim, ele é um homem que se achassem. Eu acho que ele é um homem que se achassem. Sim, 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 sim. Eu acho que não sei. Saki Saka! Você é você conhece? Você não tem nada de estar aqui, mas não tem nada. Você não tem nada de pensar. Ah, você estava lá? Você estava lá? É um dia que você estava lá no filme? Foi aqui o meu trabalho, que eu estava lá. Ah, eu não estou aqui! Não estou comprovando. Eu não estou lá para você, mas você está aqui. Você está no filme? Eu não estou aqui no filme. Eu estou aqui no filme. Então? Assim que... Obrigada, Foi o Melhyにな Yemeni.. Foi pela contó que você escreveu? 他 lá no sempre ... Sim. Ober o blogueiro branco, ou de setorais de Argentina ... ..." Obrou..." Obrigada. Então, se você gostar de 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 Eu, eu já não vou ficar na verdadeira pra você? Você não vai ficar na verdadeira? É... Isso daí, está na verdadeira? Você viu que ele está? Sim... Ah... É uma obra de verdadeira pra você não podia ir embora. Mas por um tempo que você não precisa não vai ficar, então... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não tem nada de vergonha. Sim. O que é? Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. O que é? Aqui está o canto. Um dia em um bote. Ele está jogando. Ele está jogando. Ele está jogando. Está jogando. O que é? Está jogando. O que é? Mas na verdade. O que é o que? O que é? Você é�� que? Não tem nada de vergonha. O que é? É um, é um. O que é? Ele deve ser um bote. O que é? O que é? plena 確かに あの Majesty 悪いことばかりじゃないんです あれをやらせることで ザ長に気持ちよく部隊を務めてもらえるんだったんですよ それはそれで無駄じゃない そこまでご機嫌を伺わなくてはならないんですか? そういうことじゃなくて ザ長の機嫌がよければ 現場の雰囲気も和る 結果的に e ele tem um outro trabalho, ele tem um trabalho para fazer. O que é a vida? Ele tem um trabalho para fazer. E se você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Não, não, não. ... 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 Eu sou o telefone da casa, então eu vou te falar sobre isso. Por favor, você não tem o meu nome. Você tem o seu lugar. Você tem o seu lugar. Você tem o seu lugar, que você tem o seu lugar. Você é o deen屋 da minha mãe. Você tem o seu lugar. Você tem o seu lugar. Eu estou aqui, mas você tem o seu lugar. Você tem o seu lugar de ser um homem que você está com você. O que é o que eles olham? Eu não estou com você, não. Mas ele está sendo um buraclista, buraclista. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Ele está todo em uma godtura... Por favor. Então, se você está dizendo que o que é o que é, Eu acho que o cliente já está entendendo. O que é que você... Você está ligando? Você está ligado, não é? O que é que você está ligado? O que é que você está ligado? Eu... O que é isso? Eu tenho que... Elas não me chamando de talão para o que eu tenho que ficaria parecido Como eu tenho que serão mais радостas? Você é muito bonita, você tem que estaria Se você escreveu, porque eu tenho que ficar um vídeo que tinha o que ficaria, mas eu tenho que ter uma boa coisa que ficou então ela estava julgando de ser pelo menos Então você não tem poder fazer isso! A gente tem que ter pride de ter sido para você, você deve ter de ser. Mas, assim, você tem que ter sido um filme que se torneu a ser um filme. Mas... Mas... Eu... 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 Eu não sei se você não tem nada. Você é o que você quer dizer? Você é o que você quer dizer? Eu... 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 Eu não perguntei. Eu não perguntei. Eu não perguntei. Eu não perguntei. Eu perguntei para um prazerra que você está. Eu perguntei. Eu vou dizer que eu estou falando. Sim. Eu vou dizer que você estava no seu trabalho no seu trabalho. Você não está no seu trabalho. Você não está no seu trabalho. Você está no seu trabalho. Eu estou criando o trabalho. Eu estou pensando que você está no seu trabalho. Então eu acho que eu vou fazer isso. Apeno é o seu tempo. Não é o seu poder. O seu poder é o seu poder. O honra-lo, agradeço. Apenas... Você é o meu destino. Você é... O que é o cara? É que é o cara. Para quem é o que dizer é, você vai fazer isso. Mas, a pessoa tem que te mostrar por e que eu não tenho uma coisa. Eu tenho que te mostrar. Não, não tenha nada para você. Então, você tem que te mostrar sua vida. Você tem que te mostrar uma coisa sobre isso. Por isso, você tem que te mostrar um vídeo. Então, você tem que te mostrar uma coisa mais a forma. Não tem que te mostrar. É isso aí. Sim, sim. Alguém. Alguém. Você pode falar pra vocês. Isso é um jogo de guerra. É um jogo? Sim. O que é isso? Eu não sei se eu não sei. O que você está fazendo o que você está fazendo. Você não sabe se eu não sei. Eu não sei se você está fazendo o que é o que você está fazendo. João, você está com a sua気持ち. Mas, você está aqui falando em um pouco. Eu não sei. Mas eu não sei se eu não sei. Mas... Mas você tem que verificar esse mundo? É a ver. Como você quer que você goste de uma obra? Sim, Sim. Como você quer que você goste de uma obra? Você tem que ter ajuda a sua vida? Sim, Sim. A gente... Eu não me lembro de um livro. Mas... Eu sou um homem de alegria, mas eu sou um homem de alegria. que a rua nós temos um sonido um bom e tal, a gente que não estava se enganondo para não ser tempo esses sonidos eu já não vou me ajudar um sonido eu tenho um sonido um sonido eu sou eu eu sou ele Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. 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 O que você está fazendo? 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 Primeiro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não sou tão bom. Eu não estou com vontade de ter o seu emprego. Eu não estou com muita coisa para não ficar sem. Não, eu não estou com essa... Você está aqui. Eu estou com o meu time de浅草. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Não vamos fazer comuns, seu nome ou não, não tuve que não tenha gostar de se fazer. Então, você não vai se dar nada? Você pode falar sobre os dois aientes. Você pode falar sobre os dois a quantos. Não, não seiu, mas não há nada que sou. Não vou falar sobre o andoço do livro do livro. Tem uma dúvida atual, não sei és uma dúvida, não é verdade? Agora estamos no próprio apoio. É uma dúvida de que você tinha visto. Mas assim, tem um ótimo. Um ótimo. Mas... Não é como se não se acertar. Se o que é o resultado, está aqui. Agora, você está aqui na verdade. Mas... O que é que se acertar? É isto? Já está aqui. Se você não fornece nada, então você não fornece. Então... Como... Você tem o trabalho. Sofaki... Bem-vindo... O que é para você? Desculpe. Achei! O que é isso? Tchau, tchau. Você é o meu papel de gravar. Mas... Então... Então, não se descanso. Não se descanso. Não se descanso. Você não se descanso. Não se descanso. Eu sou muito obrigado. Você tem um mundo que tem um mundo que tem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho certeza. E eu lembro que esse livro que eu escrevi no homem, que eu gostei, eu sempre gostei do meu filho. Ha 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 ha! Ha 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 ha! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.